E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir, mundo envolvente, eu sou ela e amendo o canal Do Barry, meus amigos, do Barry Army E aí vocês estavam pedindo bastante, estamos trazendo pra vocês E meus amigos, recado importante A gente tá fazendo live agora todos os dias, uma e meia, mesmo horário, gente Só que agora a gente só mudou de plataforma e a Twitch, beleza? Verdade, meus amigos Tem que tá aqui na descrição, se inscreve por lá Pra você participar das nossas lives A gente conta com a sua presença, se cuidar dessa moral e essa força pra gente A gente é sempre muito grato a todos vocês, beleza? Verdade, meus amigos, bora assistir One Piece, Granblue e entre outros animes aí Que vocês estão indicando pra gente, beleza? Conto com a presença de todo mundo lá com a gente, beleza? Outra coisa, caso você quiser seu nome pro Cobra Kai Se torne agora Pra gente montar no seu jogo Contra os Miyagi-Do Então galera, já deixa o link pra fortalecer a gente E ativa o sininho Pra não perder nada, porque é melhor que tu é Então, agora é mais um vídeo Cruzes, é você? Tá mais feio que o normal Tá mais feio que o normal Tá mais feio que o normal And say that Draphing Eu vou te salvar minha vida! Aí vou eu! O Ira, fora isso! Caraca, mano... Ah, Gatmini, se nunca tomei... A malvada da morte... Andou perto de mim... Quem vai me ajudar? Ele falou assim! Você vai me ajudar, você vai me ajudar! Pense! Ah não, aí não, aí ele extrapolou ali, mete uma bala nele! Mata esse dano! O que você vai fazer? Você só precisa puxar o gatinho ali! E ele já era! Mano, você chegando! SHIPADO! Mano, SHIPADO no bagulho! SHIPADO! Cê é louco, caraca! Tá doce! É Cê é louco, cara! E aí Vamos procurar a terra! Cara, agora sim! Essa é a terra de um país estrangeiro! Vamos comigo! Quem gostou de terra? Que horror! Que ideia foi essa? Que horror, cara! Que horror! Que horror! Que horror! Você está tirando foto de um celular motorola? Aí eu falei, é. Ela falou, ah, o senhor está passando algum tipo de fome, alguma necessidade? Eu, você está tirando algum tipo de brincadeira com a minha cara? Para sua puta. Você se lembra da primeira vez que a gente se enfrentou? Você disse que queria sair comigo, mesmo com toda a minha ferrugem. E acabou assim, olhando assim de perto, até que dá para o gasto. Você tem um rostinho bem bonito. Muito obrigado, muito obrigado. Depois que você desapareceu, eu percebi que você é importante para mim. Vai lá, você consegue, Ma! Você quer namorar comigo? Nem vai dar, eu sou homem. NANI! Isso foi rápido. Meu Deus do céu, ela é homem! Precisamos achar isso aqui. Precisamos achar isso aqui. Precisamos achar isso aqui. Eu já decidi o que importa. É esse sentimento que eu tenho dentro do meu coração! Ah, relaxa Ninnin, eu só estava descontraindo um pouquinho. E eu vou relaxar te dando um soco. Ah? Oh, socorro! Ninninにgwen, você notou alguma coisa de diferente? e eu tô achando a sua bunda maior e aí é o time ou outra só so a ilha de setto que te chamar o tanhão e aí o que é o que é 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 a cabeça de a cabeça de a cabeça de a cabeça de Bebea, ou yambe seus sapatos? Você quer tirar uma foto minha? Você é uma coisa que só me tem que usar como botão de parede! Eu adoraria isso! O que é que você quer ir? 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 Que doce! O que é que você quer ir? Não, não é o cara que diz que ele é um homem É verdade, é verdade Eu não sei, mas não é que ele é verdade É verdade O que é que ele quer ir? Quem é que ele quer ir? É verdade É verdade É verdade Não é verdade É verdade É verdade O que é isso? Faça elevar o cosmo no seu coração Um aparel de 36, que é um aparelho. O meu primeiro aparelho. Que isso? É o termo como um para o desejo. Vamos! Vá! Vá! Tome de poder... Então... Então, você pode fazer algo que eu fosse? Uma mulher que o jogo antes do que se fosse um relacionamento. E qual a polícia? O que é isso? Não, não. Eu não tenho. Ok. Por que eu não tenho? Não tem? Não... não tem. Fala como é linda, incomoda, que vida de luxo quer andar na moda. Oi. Oh my god! Ah? Quando eu me despertarei, eu me desculpe. Ah? Eu me desculpe. Você é uma... Nossa! O que é isso? O que é isso? Emilia-sama. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso! O que é isso? Um mundo completamente novo E também BILARGA FILHA DA F*** Muitos dos meus amigos acabaram morrendo por causa de coisas que não gostavam Como bebida, mulheres, joias e tal Não é muito diferente dos humanos Mas vou lhe falar uma coisa da qual eu gosto É você, eu te amo Kobayashi-san Vai me devorar? Não é nesse sentido, falo simplesmente Mas eu sou uma mulher NaoHuYouM Por favor Pro favor NaoHuMita Iwatany NaoHuMita NaoHuMita Fuma não Cigaro da Curtis E Tchau O que é que você está triste? O que é que foi? O que você descobriu? Eu vi, eu vi. Mentira. Mentira. O que é que você descobriu? Sim. O que é que você descobriu? Eu não estou fazendo a aula. Não vou fazer a aula. É isso que você descobriu. Dororo. Ah, não tem medo. Dororo. O que é que você acha? O que é que você descobriu? É impressionante. Como vocês tentam me derrubar. É. 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 O que é que você descobriu? O que é que você descobriu? É. 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 É terrível. terrível ai meus amigos muito engraçado esse vídeo tá sensacional mano tá top essa parte é agora do final dessa menina aí, mostra como saca mano o cara não conseguia uma mano, só a outra que ele deu, coitado foi bem na cara dele, pode ser que ele queria deixar a menina aí se mostrar pra ela, mas o cara tem que mudar de profissão, não dá não mano mas mano, aquela parte também que tá a filo e os outros que parecem a filo lá, todo mundo olhando é mano, aqueles passores parecem gostosos é, então mano tá muito engraçado outra coisa que a gente sempre fala nos zoeira animes mano eles tão colocando bastante coisa que a gente nunca viu nos animes então isso é muito bom, porque daí a gente acaba conhecendo outros animes um que vocês pedem bastante que já tá na lista é esse dragon bem de dragon então mano, vai ser um anime que tipo acho que vai ser muito foda porque a gente vê nos zoeira animes uns pedacinhos e é muito engraçado verdade, é bom mesmo gente comenta pra gente o que você achou espero que vocês tenham gostado comenta qual parte você achou mais engraçada, beleza? muito importante o seu feedback é isso aí se você chegou até aqui e gostou desse vídeo muito obrigada pelo seu like pelo seu feedback até o próximo vídeo tchau 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 tchau